A pandemia do coronavírus mudou a rotina do futebol brasileiro também. No final de semana, portões fechados em vários campeonatos estaduais. No Pará, foi tudo normal, com a presença do torcedor. Mas o que os jogadores pensam sobre o assunto? Eu por mim deixava o campeonato rolar, até porque em Belém, graças a Deus, não teve nenhum caso grave. Só teve aí pra fora. Na minha opinião, o campeonato continuaria, mas se a federação achar que deve paralisar por segurança de todos, eu acho que eles podem fazer isso. Após a entrevista de Djalma no início da tarde no Bainão, uma reunião na Federação Paraense de Futebol determinou que o campeonato paraense está suspenso por 15 dias. No Bainão, teve treino normal na reapresentação do time. Os titulares, no final de semana, fizeram um trabalho leve. O restante treinou com o técnico Mazola Júnior. Alguns atletas que estavam no departamento médico até pouco tempo, já estão treinando normalmente. Como os laterais esquerdos, Dudu Mandai e Ronald, o meio campo Douglas Packer e o atacante Gustavo Hermel. No sábado, o Leão contou com a presença do torcedor. Porém, 0x0 foi o placar contra o Independente no Bainão. Infelizmente, não conseguimos ganhar dentro de casa, onde a gente tinha o pensamento e o dever de ganhar dentro de casa. Infelizmente, não conseguimos. Tiveram vários fatores. A gente teve um volume muito grande de jogo, muito grande mesmo. Mazola hoje até frisou isso para a gente. Mas o futebol é resultado. A gente tem que ganhar sempre. Ainda restam duas partidas para o final dessa primeira fase do Campeonato Paraense. Na nona rodada, o Clube do Remo recebe o Águia de Marabá em Belém. Uma equipe que está fora do G4, na quinta posição. Mas os azulinos querem se manter na parte de cima da tabela. Vai ser um jogo muito difícil, né? Vai ser um jogo onde eles também podem classificar ainda, né? Estão em quinto ali, estão com 11 pontos, né? Vai ser um jogo muito duro, mas a gente tem total condições de ganhar e temos que ganhar dentro de casa. Após o terceiro jogo no comando de Mazola, o time tem uma vitória e dois empates. Enquanto o campeonato está paralisado, ainda não sabemos como será a rotina dos azulinos no Baenão. Se os treinos continuarem normalmente, o técnico Mazola vai poder testar mais possibilidades na equipe. Tivemos um volume muito grande de jogo. Não fizemos o gol ali por competência nossa mesmo, né? Do grupo todo. Mas é não baixar a cabeça, é levantar a cabeça, porque a gente fez um bom jogo também. Apesar dos pesares, a gente fez um bom jogo. E pensar já no Agri.